Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, professor de percussão na Orquestra Municipal de Sintabel e essa é a nossa videoaula de número 46 Dando continuidade ao método Developing Dexter iremos fazer hoje a página 29, o Duval Paradiddle tá ok? Como é que funciona? Como é que é? O Paradiddle nós sabemos que é direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda esse vai aumentar mais uma parte do toque alternado então é direita, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda tá? Então lembre-se, sempre vocês irão acentuar a primeira nota Ok? Então a página 29 da lição 1, a lição de número 10 é o Duval Paradiddle, tá? Prestem bastante atenção nisso, ó Ok? Então é isso aí, gente um bom estudo a todos quero ver todo mundo fazendo, tá bem facinho essa lição boa aula e até a próxima tchau, tchau Tchau